Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje dando continuidade Com o nosso doutor Davi Munduz Sobre doenças mentais Doutor Davi Doenças mentais Nós lembramos De médico e de louco Todo mundo tem um pouco Então nós hoje estamos falando Como leigos Ao nosso doutor Davi Doutor Bezerra de Menezes Foi um estudioso da medicina Como ele chegou a conclusão De que as doenças mentais Deveriam ser analisadas Também pelo lado espiritual O conhecimento que o doutor Bezerra Tinha da medicina E o conhecimento que ele desenvolveu E aprimorou da doutrina espírita Deu a ele o ferramentário O instrumental necessário Para fazer convergir Essas duas áreas Do conhecimento Ressaltou aos olhos Do doutor Bezerra Sinais que já haviam sido Percebidos por outros Grandes luminários Da saúde mental Como Augusto Pinel Esquirol E outros sucedâneos De que simplesmente Aspectos da esfera orgânica Não são suficientes Para explicar A grande riqueza De manifestações Das doenças mentais Deste sentido Estes pensadores Já apontavam Para o fato De que a mente Deve ser algo maior E além Da estrutura Puramente biológica Do cérebro E foi neste caminho Que o doutor Bezerra de Menezes Desenvolveu o seu trabalho Em seu livro A loucura sobre um novo prisma Bezerra estuda Relação mente e cérebro Como podemos analisar O pensamento? Esse é um problema Que ainda está aberto E ainda não está resolvido O problema mente e cérebro Ou na versão histórica Desde Descartes O problema mente e corpo Ele permanece ainda Sem uma solução definitiva Nós ficamos divididos Entre duas grandes teorias Uma teoria fisicalista Mecanicista Onde existe o cérebro E o que nós chamamos de cérebro Seria apenas a manifestação funcional Dos estados cerebrais E uma segunda teoria Deriva da própria teoria Do Descartes Chamada Dualista Onde existe de um lado o cérebro E de outro a mente Duas substâncias diferentes Que interagem Nos dias de hoje Advogar uma teoria Para o problema mente e cérebro Na perspectiva dualista É o patinho feio da história É visto com olhos tortos Pelo status Pelo ambiente Pelas instituições canônicas Mas nós temos pensadores modernos Que ainda defendem Essa visão dualista De mente e cérebro Na teoria fisicalista O pensamento É um relis produto Da fisiologia cerebral Na teoria dualista O pensamento É o atributo essencial Da dimensão mental É o que caracteriza A mente por si mesmo Então é uma substância Autônoma Independente Que não se submete Às exigências do fisicalismo E qual das duas teorias É certa Qual das duas é melhor Esse ponto da questão Ainda permanece em aberto É o calcanhar de Aquiles Tanto dos neurocientistas Quanto dos filósofos da mente Aí está também Esse ângulo Como identificar No doente O que é físico O que é espiritual Aí está Na mesma proporção O que é o físico No cérebro O que é o espiritual Na atuação Nós ainda não temos Essa barreira Muito bem discriminada Vai depender muito Do feeling Do profissional E se ele é treinado Mais para o fisicalismo Ou se ele é treinado Mais para o dualismo Por exemplo É comum vermos reportagens Falando de ressonância Magnética funcional Mostrando estados funcionais O que o exame Na verdade mostra É o aporte de sangue Com oxigênio e glicose Para uma determinada área Do cérebro Durante a execução De uma determinada função Isso é muito diferente De dizer que aquele exame Está mostrando O que o pensamento O que o indivíduo está pensando Qual é o pensamento Que ele está tendo Então o profissional Precisa ter Essa Cintura Essa sensibilidade Para tentar discernir É óbvio que nós temos Doenças mentais Onde o substrato causal Está no corpo físico Por uso de álcool Por uso de drogas Por lesões cerebrais Traumáticas Por falta de oxigênio Por degenerações Causadas pelo processo De envelhecimento Mas existem Uma série de outros Pacientes Com quadros Descritivos Mentais Onde a gente não percebe Nenhuma alteração Biológica E esses indivíduos Precisariam ser pensados Mais em termos Do dualismo Corpo e mente Do que do fisicalismo Como o espírito É analisado pelos médicos E cientistas Na atualidade Infelizmente Na prática Não é O mais próximo Que a gente chega disso É dentro das abordagens Psicosomáticas Que entendem Que a estrutura Psiquê A mente Ela é em si Uma substância Quase uma entidade Autônoma E é o mais próximo Que a gente chega Dentro do âmbito científico De se pensar A mente Igual a espírito A doença mental É adquirida Nesta reencarnação Ou pode ser fruto De vidas passadas Sendo por exemplo Essa parte Ligada ao pensamento Aqui vamos dar voz Ao Kardec Seguindo o Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados os aflitos Nos itens de 4 a 10 Se não me engano Ele vai falar Das causas atuais Das aflições E das causas anteriores Das aflições Se nós seguirmos Esse modelo do Kardec Nós podemos ter causas Atuais para as nossas Doenças mentais E podemos ter causas Anteriores Para as nossas doenças mentais Eu vou construir Eu vou construir Uma doença mental Com causa atual Se eu Fizer abuso De drogas Álcool Outras drogas De maior peso Se eu Eventualmente Por irresponsabilidades Em consequências Gerar uma série De danos De lesões Orgânicas Que possam Alterar o funcionamento Cerebral Consequentemente Levando a doenças mentais E eu posso Ter Um transtorno Psíquico Geralmente Algum quadro Relacionado A uma Depressão Endógena Profunda Algum caso Relacionado A uma Fobia Muito profunda Que pode ser Pertinente A esfera Mento Espiritual Construída Numa encarnação Pregressa E que eu ainda Não resolvi E ainda estou Trazendo estas Manifestações Alma Adoece Doutor Davi Ao pé da letra É só a alma Que pode adoecer Kardec Ele esclarece Que a palavra Alma É complicada Porque ela tem Três sentidos Ela pode ser Princípio de vida Princípio de inteligência Ou ser moral E material Ele adota O terceiro Na codificação A alma É o ser moral E individual Dentro deste contexto A alma É a única Que pode adoecer Porque ela é o ser Portanto ela é Aquele que verdadeiramente Existe E aquele que é Vale aqui a comparação Entre o carro E o motorista Se o motorista É saudável Equilibrado Ponderado Ele cuida Do carro Fazendo as suas Manutenções E dirige o carro De uma forma Saudável O carro vai durar 30, 40, 50, 60 anos Sem problema nenhum Se o motorista É irresponsável Inconsequente Não respeita As leis de trânsito Está mais preocupado Com o aparelho De som Do que com a qualidade Da gasolina Está mais preocupado Em botar lâmpadas De LED Do que em limpar O filtro Do óleo Do motor do carro Esse carro Vai degenerar Rapidamente Por culpa E consequência De um mal motorista Nas duas situações Vigilância Quem é saudável Ou quem é doente É o motorista Não o veículo Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos conversando Com o doutor Davi Bonduz Quais os efeitos No organismo De longos episódios De depressão E das síndromes Do pânico Da ansiedade Essas doenças Da moda agora Porque síndrome do pânico Virou assim Ah, eu tenho síndrome do pânico A gente até já se acostumou A estas queixas Virou modismo Até modismo Até crianças A gente vê a mãe dizer Ah, mas o meu filho está com depressão Adolescentes Criança É doença da moda? É doença da moda Infelizmente Virou modismo As doenças também passam por esse tipo de evento social E é necessário uma mudança de consciência Uma mudança comportamental Porque os quadros prolongados Conforme a teoria do Freud Eles vão alterando a neurofisiologia Quando altera a neurofisiologia Altera o equilíbrio interno E essa situação de desequilíbrio do meio interno Vai resultar depois de anos Em manifestações verdadeiramente orgânicas O exemplo mais trivial É o indivíduo raivoso Que diz que não tem sangue de barata Então como ele não tem sangue de barata Ele não leva desaforo para casa Qualquer coisa ele explode Ele grita Ele parte para a briga Ele parte para o confronto Para sustentar esse limiar de conflito De agressividade Esse indivíduo precisa desequilibrar Sua neurofisiologia De tal forma que ele tenha Uma hiperatividade simpática Essa hiperatividade simpática Sustentada 30, 40, 50 anos Vai resultar lá na frente Em pressão alta Em infarto do miocárdio Em AVC Então se o indivíduo Se disciplina na juventude Para se tornar um indivíduo Paciente, tolerante Que aprende a resolver os conflitos Ele supera esse problema futuro O senhor explicou Porque adoecemos a maioria das vezes E o que significam as doenças em nossas vidas Essa é quando nós buscamos essa doença Nervoso O nosso desequilíbrio emocional Mas as vezes já nascemos Mais frágeis Essas doenças já vêm conosco E carregamos elas a vida inteira O que significa isso Tem um livro muito bom De dois pesquisadores alemães Chamado A Doença como Caminho Detversen e Dauken Neste texto Os autores advogam Que a doença é o caminho Que nos leva à perfeição A doença Ela funciona Como sinais de trânsito E ela tem a finalidade De avisar Que nós estamos caminhando Pela vida De uma forma inadequada Inapropriada Precisamos parar Refletir Entender O que aquela doença Significa na nossa vida O que ela está chamando A nossa atenção E mudar a rota Dentro da literatura técnica Nós já dispomos De bastante material Informando inclusive O que significa Tais e quais doenças Qual é o valor Emocional Para aquele quadro E o que ele precisaria Ser corrigido É muito comum a senhora Ver as pessoas reclamando Que tem alergia disso Alergia daquilo É, alergia é outra doença da moda Pois é Mas presta atenção Que provavelmente É a mesma pessoa Que com frequência Deve dizer Eu estou me coçando De vontade De saber O que está acontecendo Na casa do vizinho E se ele está se coçando De vontade Ele vai ter uma alergia Para ele ficar coçando Então Precisa mudar Alguma coisa Aqui na conduta Então a alergia As coisas diferentes As coisas diferentes Ou geram curiosidade Ou a gente quer evitar A coisa diferente Porque aquilo vai modificar O nosso ambiente E se eu tenho Se eu tenho um desejo absoluto De controlar Tudo à minha volta Eu não quero Nada diferente Então qualquer coisinha Diferente Eu trabalho Contra aquilo E aí desenvolve Os quadros alérgicos Como as casas espíritas Devem orientar Seus doentes mentais Porque Nós sabemos Que infelizmente Nós Queremos resolver O problema Tudo sendo espiritual E nem sempre É espiritual Como o senhor Vem nos ensinando Então A casa espírita Quando chega Um doente mental No diagnóstico Diríamos Que já chega A casa espírita Ela muitas vezes Vem correndo Para que se diga Que não é físico É espiritual Ela quer Que seja espiritual Como é que nós Vamos orientar Neste diagnóstico Qual é a melhor maneira A melhor maneira É seguir o exemplo De Jesus Que o teu sim Seja sim Que o teu não Seja não O trabalho De triagem A avaliação Na casa espírita Ele deve ser Desenvolvido Por médiums Treinados Educados Capacitados Para perceber Durante as entrevistas O que existe O que existe O que existe Verdadeiramente De físico O que existe Verdadeiramente De conflito íntimo Da pessoa E o que eventualmente Pode existir Como resíduo espiritual Apenas a terceira parte É da casa espírita Os outros dois âmbitos O biológico E o de conflito íntimo O trabalhador Da casa espírita Tem que ser capaz De identificar E dizer Isso aqui Não pertence Ao âmbito Da casa espírita Tem que se buscar Lá fora Com as instituições Devidas Apenas O resíduo espiritual É que a casa espírita Deve abordar E este resíduo espiritual Que a casa vai abordar Ele vai exigir tratamento E tratamento nesse caso Implica necessariamente Numa educação Para que o indivíduo Se evangelize Ajuste-se Aos mandamentos do pai Amar ao próximo E a si mesmo Sobre todas as coisas E nessa postura Nesse ajuste O indivíduo Vai mudar A sua conduta Para que nada pior Lhe suceda no futuro A doença mental Causada por uma obsessão Por exemplo Ela pode ser curada Com medicamentos Aquela ideia fixa Obsessão É uma ideia fixa Ela pode ser Uma obsessão espiritual É realmente Uma perseguição De uma entidade Ou que a pessoa Se julgue perseguida Ela pode ser curada Ou tratada Com medicação Muito dificilmente A medicação Ela vai embotar Ela vai deprimir A fisiologia cerebral E neste sentido Ela vai diminuir As manifestações Mas ela não trata A causa básica Já que em outra oportunidade Falávamos do velho Chico Vamos falar de novo Do velho Chico Tem pelo menos Dois personagens ali Francamente obsediados O deputado Carlos Eduardo Com a sede dele De poder e de riqueza E a Luzia Que supostamente Pensa que ama o santo E ela tem É um Tremendo desejo De posse E de dominação Estes dois indivíduos São exemplos clássicos De indivíduos obsediados Que chegam Nas casas espíritas A todo e qualquer momento Precisam do respaldo Institucional Da medicina Precisam do respaldo Institucional Da psicologia Ótimo Vai e faz Mas a parte obsessiva É o resíduo espiritual Que sobra Compete a casa espírita Identificar E este resíduo Deve ser tratado Como o doutor Bezerra de Menezes Informou No livro dele A loucura Sobre o novo prisma Isso é um trabalho Lento Demorado Trabalhoso De educação De reconhecimento De si mesmo De transformação Íntima Para que esse indivíduo Se ajuste Aos ensinamentos Evangélicos Qual é o limite Entre esses dois tratamentos Qual deve ser o limite Para que não sejamos Só fanáticos Que competem a casa espírita Ou sejamos incrédulos Que é só problema da ciência Qual é o limite Bom senso Acima de tudo É bom senso Não é função da casa espírita Interferir na dimensão Biológica e psicológica Que tem as suas instituições Próprias Ela pode e deve Recomendar que se busque Essas instituições E naqueles ambientes Estas dimensões do indivíduo Sejam atentadas Por outro lado Também devemos Tomar cuidado Para não adotar A postura De que Não existe nada espiritual Todos nós Todos nós Sem exceção Somos seres espirituais Se nós atentarmos Para o que acontece Na nossa dimensão mental Nós nunca estamos sozinhos Quando nós estamos Na linguagem popular Conversando com os botões Como o botão da camisa Não pode me responder Então se eu estou Conversando com um botão Eu estou mantendo Um diálogo mental Eu estou interagindo Com outra mente Já pontuamos Na teoria do Descartes A mente é uma substância Em si Autônoma Independente do corpo Então é aqui Que está Essa dimensão mental Esta conversação É aqui que está A minha discussão espiritual E é nessa discussão Que eu preciso centrar E dirigir o foco E aí eu evito De cristalizar a coisa Apenas na dimensão física Na sua opinião A sociedade está doente Por que? Socialmente estamos doente Porque socialmente Estamos vivendo Tempos muito conturbados Os últimos 30, 40 anos Principalmente na sociedade Ocidental Foi caracterizado Por uma fragilização Dos valores morais Dos valores éticos A sociedade perdeu A noção Do certo e do errado Pior ainda Como sociedade Nós perdemos A noção Dos direitos E dos deveres Todo mundo reclama Dos seus direitos Mas não vemos ninguém Protestar para cumprir Com os seus deveres E isso Fez com que A malha social A malha cultural Ela perdesse A sua nitidez Ela perdesse A sua clareza Socialmente Estamos perdidos E é porque estamos perdidos E desorientados Que estamos doentes Socialmente Nós temos que trabalhar No sentido de uma educação moral De uma educação ética Resgatando valores Clarificando As noções Do bem e do mal Do certo e do errado Do direito e do dever Para que possamos Criar balizas Criar referências Efetivas Nas quais Indivíduos Vão verdadeiramente Voltar A desempenhar O seu papel Na sociedade E aí sim Nós vamos construir Uma sociedade Saudável e equilibrada Doutor Davi Tem um livro Saúde e vida Recomendado Procurem lê-lo E o segundo livro Também já está saindo Não doutor Davi? O Saúde e vida Vai sair a segunda edição Agora Pela Editora Correio Fraterno E tem um segundo texto Que está Disponibilizado Pelo IEF Esse é um texto Mais Filosófico Discutindo Deus Procurem Estudá-lo Porque é muito bom Vida Além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Música 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 Música